Olá, boa noite. O governo do Ceará foi o que mais investiu para o desenvolvimento, deixando o Estado como uma das melhores situações fiscais do país. Os números foram divulgados hoje pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal, que também apresentou um balanço das ações estratégicas relativas como arrecadação tributária, crescimento econômico e geração de empregos. O balanço dos resultados e ações estratégicas de 2017, apresentado hoje em coletiva imprensa pelo COGEF, mostrou melhoria em vários eixos, a começar com o PIB do Estado, que cresceu 2,79% no terceiro trimestre do ano passado. O Ceará também tem se destacado com a solidez fiscal, ocupando o primeiro lugar no país. É a manutenção desse núcleo do governo cuidando da solidez fiscal, e que permitiu ao Estado conseguir ampliar, em um período de crise, os seus investimentos. No ranking de competitividade, o Estado avançou três posições, passando do 14º para o 11º lugar nas exportações. O Estado, inicialmente com a operação da Companhia Siderúrgica do PSEM, nós já temos as placas laminadas como o principal item de exportação e fez crescer as nossas exportações em 60%. Junto ao governo do Estado, o comitê que se reúne semanalmente para assessorar o governador, define diretrizes, estabelece medidas, acompanha licitações, supervisão de obras e despesas diversas. Os recursos foram investidos em eixos de políticas públicas, como saúde, educação, com a ampliação da rede de ensino, tecnologia, segurança, recursos hídricos, e para a superação da pobreza, com o cartão Mais Infância, que dá uma bolsa no valor de R$ 80,00 para crianças de 0 a 5 anos que vivem em situação de vulnerabilidade. O Estado vai permanecer como aquele de maior volume de investimento, quando comparado com a receita de cada um dos Estados brasileiros. Portanto, o Estado executou sim, seja na área de infraestrutura, estrada, portos, seja na estrutura hídrica. O Estado investiu muito, seja em açudes, em adutoras e poços profundos. Em 2017, o investimento em educação cresceu 18,28%, com queda registrada no Fundeb de menos 9,59%. Na área da ciência e tecnologia, o crescimento foi de 11,14%. Na saúde, 5,44%. Na justiça, 14,68%. Na segurança pública, 8,5%. Com cenário positivo, as perspectivas para este ano é que a arrecadação tributária chegue a R$ 3 bilhões. O volume de investimento deve aumentar R$ 2.130,00 mais ou menos em 2016, R$ 2.480,00 2,5 bilhões em 2017. A previsão para 2018 é da ordem de R$ 3,2 bilhões, mantendo mais uma vez o Ceará na fronteira, na ponta do volume de investimentos vis-à-vis da sua receita, de todas as 27 unidades que compõem o território brasileiro.